Olá meus amigos aqui quem fala Luiz para Breton Design estamos mais uma vez aí com a vídeo-aula dessa feita aí de DVD Architect talvez seja a aula mais esperada porque ela será uma aula de de áudio e legenda um dvd como com a escolha é do áudio e das legendas é vamos lá então é aqui então vamos configurar primeiramente o nosso dvd a propriedade a nós vamos escolher aqui 16 por 9 é 16 por 9 720 por 480 e um dvd de 4,7 se caso a mídia ultrapassar e tiveram a mídia de 8,5 então escolhemos 8,5 então aqui será 4,5 4,7 vemos aqui vamos dar ok ok ele vem para esse formato a gente vem aqui preview também vamos configurar o preview options preferences preview 16 por 9 ele já está configurado se tiver aqui é que ele nos dá esse formato aqui então a gente vem aqui preferência preview escolha 16 por 9 close então aqui aqui nós vamos pegar o nosso filme vamos deixar esse aqui o filme principal esse aqui que vai no principal e nós vamos colocar aqui vamos dar um um botão direito do mouse e vamos é menu principal damos nome de menu principal para para melhor nos organizar depois dentro do nosso projeto para melhor nos organizar depois dentro do nosso projeto também no principal tem o filme então a gente que nós vamos fazer agora a gente vem aqui em background vamos escolher aqui um um fundo aqui do nosso background aqui do nosso site e vamos colocar e vamos colocar um vamos pegar aqui o ferramenta seleção a gente vem aqui edite e vamos editar ele para a natureza, esse será o nome do nosso DVD, quando você estiver fazendo o seu DVD, você coloca o nome do seu DVD, então a natureza, e aqui a gente vai inserir 3 botões, 3 botões, aqui em média, escolhemos só texto, aqui dá para colocar também, imagem e texto, vídeo e texto também, mas nós vamos colocar só texto, e vamos editar aqui, o primeiro botão será iniciar, filme, com o botão direito do mouse, a gente vem e faz um copy, copia, e insere, vamos jogar mais ele aqui abaixo, aqui também, ou também, copy, e paste, insere, vamos colocar mais ou menos, vamos colocar assim, aqui dá para organizar, como isso tudo depende da criatividade, iniciar filme, aqui nós vamos editar, vamos colocar aqui, cenas né, e aqui nós vamos colocar configurações, configuração, configuração, é a parte onde aciona o menu de áudio, da parte do menu de áudio e das legendas, então, configuração, uns colocam extras, pode colocar extras, seleção de idioma, né, de idioma e legenda, aqui em lugar de configuração, aqui, isso é a critério de quem vai fazer o menu, né, então, aqui nós temos três botões, vamos aumentar um pouco eles, aqui a gente vem e ajeita, vai ajeitando, aqui também, acho que, acho que também aqui, vamos puxar um pouquinho para cá, e vamos colocar ele aqui, certo, pode ser menor, é que isso aqui eu estou fazendo só aula, né, só para fazer aula aí, a gente, pode, aqui também pode aumentar, né, a maior, fazer maior aí, aqui, vamos assim, aqui vamos ajeitar também, a gente pode ir ajeitando, né, então, está aí, então, é, a, a, o menu de nosso DVD com os três botões, né, aqui nós vamos, já vamos configurar esse botão aqui, as, eh, eh, nós vamos destinar ele para, então, para o nosso filme, a natureza, ah, 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 aqui, ah, aqui não coloca nada, né, ah, ah, ele fica assim, ah, o resto no, 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 né, ele vai, então, rodar, eh, a partir da primeira cena, lá, certo, aqui nós vamos dar dois cliques e eu já vou configurar o vídeo link, quando ele acabar, quando ele acaba de rodar o filme, então vamos fazer que ele volte para o menu principal aí quando ele voltar, quando ele acabar, nós vamos colocar ele para o segundo link, que é as cenas aqui é critério, pode ele voltar mesmo para o primeiro link, para o segundo link, para o terceiro link aqui é critério, então vou colocar para ele que ele volte para o segundo link, que é o menu de cenas que será o menu de cenas, ele não está configurado ainda, que é esse aqui, que quando ele acabar vamos dar um preview aqui, quando ele acabar aqui, iniciar filme, então quando acabar o filme ele vem e já marca aqui nas cenas, certo? Close, então está aí, e configuração nós vamos, nós vamos, não vamos fazer nada ainda porque não temos ainda os menu lá de áudio e legenda, então nós vamos fazer agora, então nós vem aqui aqui, com o botão mouse na direita, vamos inserir 3, 3 menus, insert menu, insert menu, insert menu o porquê desse 3 menu? Nós vamos saber mais adiante, o porquê desse 3 menu o primeiro menu nós vamos, vamos dar o nome dele de menu português, que será parte de configuração de áudio e legenda em português, menu português, vou tirar aqui o caps look, menu português e botão do mouse na direita, primeiro, o menu português, você vai colocar aqui o exemplo, menu português, menu português, menu нак anyonema, o menu português, menu precisam criar aqui, menu português, então vamos fazer o novo menu,essoeta, alternativa Parte áudio e legenda em espanhol. Então, esses três menus. O porquê desses três aqui? Nós vamos ver mais adiante o que vai significar esses três aqui. Por que não deveria ser um só? Então, nós vamos ver mais adiante o porquê desses três aqui. Então, aqui já configuramos aqui o nosso filme. O filme nós vamos colocar um áudio. Aqui o áudio. Nós vamos colocar o primeiro áudio em português. Áudio em português, a natureza. Nós vamos colocar aqui e ele vai substituir ali. Ele não tem áudio. O nosso filme que nós colocamos aqui, ele não tem áudio. Se caso, se tiver áudio, deixa o áudio. E se ele for português, ou inglês, ou espanhol. Então, a gente vem aqui e coloca ele se ele for português, inglês ou espanhol. Então, ele é português. Então, esse áudio que nós colocamos aqui, ele é português. E vamos vir aqui no menu principal. E nesse menu iniciar, nós vamos, então, linkar ele para o filme e set áudio track, que é o áudio em português. Então, o nosso menu vai ser assim. Se não configurarmos nada aqui, ou nem entrar nas cenas, nem configuração. Tanto as cenas, porque... Tanto as cenas, né? As cenas iniciar filme, ele vai dar... Ele vai rodar o que tiver aqui. Se nós não optarmos pela configuração de escolha, ou áudio em inglês, com legenda, e etc. Então, o nosso primeiro botão vai iniciar. Se a gente não configurar nada, ele vai iniciar o filme. Se clicar, mas aqui ele vai iniciar o filme, então. O filme é natureza com o áudio em português. Aqui não tem o set substituir track, não tem o set vídeo e nem ativa aqui no. Aqui no, no e no. Não, não, não. Nada aqui. Aqui a gente não vai colocar nada aqui. Deixa assim. Então, aqui o nosso filme vai iniciar com o filme, filme e a natureza, com áudio em português. Certo? Então, esta é a configuração do botão iniciar filme. Nós vamos configurar agora o botão de cenas. Nós não temos ainda as cenas. Então, a gente vem aqui no filme, dá dois cliques nele. Vamos colocar aqui, colocar aqui umas cenas, né? Ó, vem aqui, marca aqui, a gente vem aqui. Seria, serão, nós vamos colocar três cenas só. Três cenas só. É um vídeo pequeno, dependendo de como é o teu vídeo, né? Aqui dá pra escolher aonde. Dependendo de quem está construindo o DVD, aí vê onde vai colocar as cenas, né? Certo? E aqui, é aqui, então, a gente vem aqui, vamos inserir mais uma cena. Então, está as três cenas aí. As três cenas aí. Certo? E aqui em cima do vídeo, nós vamos vir aqui, ó. Botão direito do mouse, e vamos inserir aqui, ó. Insert, Cene, Selection, Menu. Ó, como tem três, tem três cenas, aqui tem... Então, a gente deixa três. A gente vem aqui, ó, já nos deu aqui a seleção. Ó, então, a gente vem aqui, dá dois que ele cabe ali, clica lá, edita, e vamos colocar cenas. Deixa assim, né? Que poderá trocar, dependendo do que é apresentado em cada cena, poderá trocar aqui. Aqui, aqui, aqui abaixo, nós vamos colocar um botão. E vamos aí, vamos aqui, vamos colocar só texto, 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 texto. Texto, eu vamos colocar aqui, é voltar, voltar, menu principal. Voltar, menu principal, e vamos aumentar um pouquinho, ó, aqui para um dezoito. E vamos já configurar esse menu aqui. Então, a ação dele vai para, ah, Command Link, Destination, Filme, A Natureza. Opa, para o menu principal. Menu principal. Ele volta para o menu principal. Lá está, menu principal. Então, ele volta para cá. Quando ele, ele clica aqui. Aqui, nós vamos ver, aqui nós vamos ver o, 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 o configurador Highlight, só para, só para, só para a parte de baixo. Texto, só no texto. TextRetangler Rectangle TextRetangle E aqui Rectangle Que é isso aqui Essa partezinha amarela que está aqui Aí Aí ele volta E vamos configurar também Esse botão aqui Aqui em ação Voltou E ele Vamos destinar ele para o segundo botão Quando ele Quando ele entrar no menu de cena E clicarmos aqui Ele já fica marcado o segundo botão Que é isso aqui A gente clica Já vem no segundo botão de cena Mas se caso a gente não quiser a gente volta Nós vamos verificar agora O Navigation Tool Que é a navegação A navegação dos botões Lá Do controle remoto Botão do controle remoto Aqui não Que não precisa Não vai para baixo Não faz ele voltar Faz então faz o último aqui E aqui ele pode ir para cima E aqui A gente pode também Deixar esses de fora Então ele fica só assim Esse aqui tem opção para baixo Tem opção Tem opção para voltar E para seguir E esse aqui O último Então vem aqui Esse aqui vem então Então está aí Está aí configurado o botão Vamos configurar agora os botões Na Aqui também Aqui para frente Para frente E quando ele volta 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 Aí já está bom né Tem gente que coloca A critério Coloca Coloca todos esses botões Para o seguinte Onde ele clicar Ele vai indo E aqui também Para frente Aí a critério Vamos tirar esse daqui Só arrastar ele Ele desmarca Opa Aqui Esse aqui para cá Vamos desmarcar esse daqui E esse aqui também Desmarca Esse aqui também Desmarca Certo? Acho que eu não esqueci nada Por enquanto né Até agora Aqui Aqui está marcando Opa Vamos dar um ctrl z aqui Menu Cenas Ah tá Vamos Vamos configurar Aqui tem dois Tem dois aqui Ainda sem configurar Então a gente pega o cena Link Linka ele para Para o menu De cenas Que é esse aqui O cenas Então ele linka Para o menu De cenas Então E ficou então Só o que? As configurações Porque a gente não tem nada Aqui Não fez nada Nos menus Então ficou só Essa parte aqui Para configurar As configurações Então como a aula A aula está extensa Então a gente vem Nós vamos nos encontrar Na próxima aula Configurando Então Os menus Português O menu português Com áudio E legenda portuguesa E depois A seguir Então Menu com áudio Áudio inglês E legenda portuguesa E assim vai E depois menu Menu Com áudio espanhol E legenda em espanhol E legenda em espanhol Então nós nos encontramos Na próxima aula Vamos mudar um preview Antes Vamos mudar um preview Como é que ficou Vamos dar um enter aqui Vamos colocar ele Para ele voltar Vamos entrar agora No menu de cenas E vamos Vamos ver aqui Como é que ficou Está tudo ok Vamos voltar para o menu E aqui como não tem nada Não tem nada Não tem nada Que a gente não fez ainda Então está tudo Tudo correto Vamos dar mais um Uma vez aqui Vamos ver aqui O menu de cenas Vou entrar Vamos vir aqui Ele vai voltar Aqui vamos ver se vai rodar Vamos enter Aí ele vai embora Ele passa para a segunda cena Terceira E depois acaba E volta para o menu Principal Então Então está aí Nosso Nossa primeira parte Da construção Desse Desse DVD Então Então Nós nos encontramos Na segunda aula Para fazer Então O menu O menu de áudio Áudio e legenda Aqui que falou Luiz Para Betão Design Até a próxima Com mais uma videoaula De DVD Architect De DVD